E a Polícia Federal disse que o Bolsonaro cometeu incitação ao crime ao associar o HIV à vacina, foi numa live que ele fez em outubro de 2021, vamos repercutir essa notícia e outras mais, com a Tânia Mandarino, advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu, obrigada, bom dia a todas e todos. Bom, vamos começar aqui justamente por essa investigação da Polícia Federal que concluiu que tanto essa declaração do Bolsonaro quanto aquela dizendo que a gripe espanhola, que a maioria das vítimas de gripe espanhola não teria morrido da doença, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara, enfim, tanto essa quanto a outra, ligando HIV à AIDS, realmente são falsas, afirmações falsas. E agora, exatamente, o documento da Polícia Federal foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes do STF, do Supremo Tribunal Federal. Enfim, como é que você viu essa conclusão dessa investigação da Polícia Federal e o que você espera aí do Alexandre de Moraes em relação a essa investigação? Bom, Marilu, a resposta não está nem tanto na mão do Alexandre de Moraes, porque quem tem que oferecer uma denúncia diante dos crimes apoiados pelo relatório da Polícia Federal é a PGR. E é óbvio que se a gente for falar em termos, para gente comum, que não é presidente, o presidente foi indiciado, né? Ele foi indiciado por esses crimes que você acabou de dizer, ele disse que a vacinação está ligada ao HIV, né? Que a máscara na gripe espanhola é que fazia as pessoas morrerem, acho que de pneumonia, não sei o que acontecia, enfim. Agora, eu fico me perguntando por que isso não foi feito antes, né? A vontade política está vindo agora, talvez com algumas mexidas, que já foram dadas na Polícia Federal e diante da nova perspectiva que nós temos agora, com a aposta do presidente Lula no próximo domingo e os novos ares que a gente finalmente vai respirar. Porque não foi só isso, né? Teve tanta coisa, mas tanta coisa que levaria o presidente, o ex-presidente Bolsonaro a ser indiciado e a PGR sempre segurou, né? Não sei se a Polícia Federal também fez muita coisa, acho que não, mas a gente espera que a PGR agora ofereça, sim, uma denúncia por uma questão de começar a fazer com que Bolsonaro responda pelos crimes que cometeu. Esse é dos seus menores crimes, né? Mas se começar por aí e for se ampliando depois para os outros de grande gravidade também, né? Menor, mas não menos grave, porque inclusive ele incitou pessoas, induziu pessoas a não se vacinarem, a não usarem máscara, a gente não sabe até que ponto isso não favoreceu, inclusive o aumento das infecções por Covid no Brasil e o quanto isso pode ter refletido no número de mortos, além das questões da vacina que foram averiguadas na CPI, de não comprar vacina, ficar negociando propina e tudo mais. Então, o que a gente viveu nesses últimos quatro anos foi uma constante prática de crimes. Bolsonaro cometia crimes continuados. Mesmo antes de ser presidente, ele já cometeu uma incitação ao crime quando ele disse que Ustra era o louvor lá no dia 17 de abril, lá do que foi autorizado o impeachment da Dilma na Câmara. Ele disse isso, né? Que o terror de Dilma Rousseff, aquilo não era crime, será? E nós fomos sendo permissivos e permissivas e até hoje, né? E agora parece que as autoridades estão fazendo um aceno para que Bolsonaro comece a responder pelos crimes que cometeu. Espero que a PGR, que vá fazer essa análise, né? E certamente não vai ser mais do Aras, que engavetou tudo agora, recentemente que ele fez uma graça só, né? De tentar responsabilizar Bolsonaro. Mas espero que já sejam os nomeados para o Lula, os indicados para o Lula e que façam um trabalho realmente sério. Porque o trabalho da PGR na gestão Bolsonaro não foi sério em relação a ele, né? Foi só de acobertar. E a ele e a outras pessoas aí que um dia a gente fala também, porque tem história. Exato. Agora, Tânia, e o Bolsonaro, hein? Que vai se descolocar de avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, até a Flórida, nos Estados Unidos, agora na sexta-feira, para não passar faixa presidencial, seu sucessor e outras coisas, né? Enfim, como é que você viu? Tem grupos já jurídicos, já pensando justamente em processar, não é isso? Justamente o presidente, por usar o dinheiro público, né? No caso, o avião da FAB, né? Como é que você vê também este caso? Acho que tem que responsabilizar mesmo, buscar responsabilização máxima. Imagine, ele vai cumprir um capricho pessoal, como tudo que ele fez nesse governo, parecia um moleque de seis anos, cinco anos irresponsável, brincando, né? À frente do governo do país, e agora ainda vai terminar com essa cereja de bolo, que é gastar dinheiro público para poder fugir, porque nada mais é do que uma fuga que ele está empreendendo, né? Tudo que se diz por aí, e a gente acredita que seja mesmo, é que ele tem medo, que ele e a sua família possam ser presos, assim que deixar de ser presidente, né? Então, tem mais é que processar mesmo. Quanto ao fato de não passar a faixa, aí, gente, eu não sei vocês, mas eu fico aliviada com isso, eu fico aliviadíssima, porque qualquer proximidade dessa pessoa nefasta, monstruosa, cruel, genocida, criminosa, nazifascista, que ocupou a presidência desse país nos últimos quatro anos conosco, nessa festa de posse, de alegria, né? De felicidade, poderia fazer com que ficasse um pouquinho nublado o cenário. Então, eu acho ótimo que ele vá, só não vá com o nosso dinheiro, né, Bolsonaro? Não vá com dinheiro público, porque, claro, os advogados aí do Perro, acho que até já sinalizaram, né? Vão buscar sua responsabilização por isso. Não é só isso, não. Você vai ter Bolsonaro muito mais para devolver para o Brasil, e eu espero que isso seja perseguido e alcançado, porque chega, né? Foram os quatro anos do inferno absoluto que nós vivemos, né, Marilu? Exato. Agora, Tânia, o Alexandre de Moraes, do STF, restringiu já o porte de armas, né? Exatamente só a forças de segurança durante a posse de Lula. Portanto, as pessoas aí que têm aí armas e munições por CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores, essas pessoas não poderão usar até o dia 2 de janeiro. Como é que você vê essa medida e também está preocupada com a posse em relação à questão da segurança? Eu acho que a medida é estritamente necessária, né? Não tinha como fazer diferente, mas não vejo que ela seja, assim, capaz de, por si só, coibir qualquer loucura, qualquer tentativa por parte desses fascistas que estão aí tentando impedir a posse do presidente Lula no domingo. A gente bem vê, né, eles estão há 50 dias, um pouco mais, talvez, na frente dos quartéis, cometendo todo tipo de insanidade, porque é óbvio que eles se aproveitam também dos insanos para essas reuniões e às vezes até para fazer atos como esse ato terrorista desse Washington, né? George Washington. George Washington, que explodiu um caminhão, né? Gente, aquilo é um horror absoluto. Então, assim, eu confio e acredito na segurança que as autoridades deste país, as autoridades de segurança, estão proporcionando para a posse. Eu acredito nisso. Tanto que eles conseguiram pegar esse George Washington, né? Poderiam não ter conseguido se não fossem aptos, se fossem ineptos, mas conseguiram. Então, assim, preocupação, acho que a gente deve tirar da nossa cabeça essa palavra e deve, sabe, substituí-la por alegria. Agora, alegria responsável. Responsabilidade, sim. Hoje eu vi na coluna da Mônica Bergamo que a família do Lula foi aconselhada a não sair do hotel durante esse período que está lá para a posse, a não circular por Brasília. Isso é uma medida de segurança também. Eu só lamento que nós tenhamos que estar tão recuados quando a festa é nossa, quando a vitória é nossa. Em que momento nós deixamos que as coisas chegassem nesse ponto? talvez tenha sido, Marilu, naquela hora que a gente começou a rir achando que era engraçado e não entendeu que o que está se planejando tem financiamento, organização, muitos empresários envolvidos bancando tudo isso, alimentando esse povo, patrocinando a compra de armamento pesado. então a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o porte de armas por CACS é boa, é acertadíssima, é importante e nós temos que ter alegria, não podemos ficar preocupados que vai acontecer alguma coisa, porque devemos confiar nas forças de segurança do país que estão atentas e praticamente já sob um novo comando, o país está entrando sob nova direção, mas obviamente que temos que ter responsabilidade, seguir todas as normativas de segurança que estão sendo distribuídas aí nos grupos de zap, nas redes sociais, para quem vai para a posse, que são as normativas de sempre que você está em manifestações com grandes multidões e tudo mais e eu desejo que tudo de bom e de melhor aconteça, não vou poder estar em Brasília, mas meu coração está lá já, estarei acompanhando tudo por aqui, chorando muito, me emocionando muito, porque essa vitória é nossa, a gente lutou muito para que esse dia chegasse e esse dia está chegando, não vai acontecer nada de ruim, não, vamos trocar a preocupação por alegria responsável. Está certo, Tânia, a gente agradece demais aqui a sua participação, um forte abraço para você, feliz 2023 e até a próxima. Obrigada, Marilu, obrigada por todas as oportunidades da gente conversar aqui nesse 2022 e que venha um 2023 cheio de novos desafios, com o nosso coração renovado de esperança, um abraço. Um abraço, a gente conversou aqui com a Tânia Mandarino, advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. seguindo a Tânia Mandarino, você ele 第一 тер